Olá pessoal, hoje é terça-feira mais um vídeo de alemão e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui na minha sala e vou ensinar pra vocês como que se fala isso aqui em alemão, quer aprender? Então fica aí até o final e se você chegou no canal agora já se inscreve para não perder os próximos vídeos o espésel, o espésel tem um pedaço de madeira me pique um pedaço de madeira muito bem, vamos ver só o espésel tem um pedaço de madeira pulha 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 da sofa da sofa da sofa e gross da sofa e gross gross, muito bem filha, abaixa aqui filha linda Oi, você tá falando? tomada pessoal estiche, ria pessoal aqui vem aqui comigo vem aí der estich der estich der estich der estich ist aus holz eu adotei aqui pessoal der estich ist aus holz der estich aus holz muito bem o próximo, bate aqui yes euую eu perfei das guise nós tairemos aqui das guise VIÊM Mike hum quando disse, cara da sexta das guise das guise das guise é rôd das guise é rôd é rôd O que é isso? O próximo! Vem comigo pessoal! Vem Taga! O vento é de glas! De glas! Vem aqui Taga! Vem aqui! 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 A casa do vento! Onde está a casa do vento? Aqui! Vem aqui! Vem aqui! Isso é a casa do vento! Vem aqui! A casa do vento! A casa do vento é bonito! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O próximo! 10 tull! 10 tull! Estou aqui! Vou sentar! 10 tull! 10 tull! Vou sentar também! 10 tull! É bacon! Olha a Maratay! Vamos ver o resto! O que é a balcóntura? O que é a balcóntura? O que é a balcóntura? Aqui, pessoal! Aqui! O que é a balcóntura? O que é a balcóntura? A balcóntura pode se abrir! Tadá! Muito fácil! Fecha, 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 fecha! O que é a balcóntura pode se abrir? É a balcóntura! É a balcóntura! E o último pessoal? Muito fácil, o último pessoal! A balcóntura! Onde é a balcóntura? Tadá! 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 Legenda por Sônia Ruberti